E agora eu tô indo pra Blumenau, porque depois de quase um mês de atraso, começaram hoje aquelas obras de desastoreamento do Rio Itajaí Assu, em Rio do Sul. Cláudia Pleite tem as informações pra gente. Fala Pleite, muito boa noite pra você. Oi, Márcia, boa noite pra você e a todos que nos acompanham. É, olha, a ordem de serviço pra que iniciassem essas obras foi assinada no dia 11 de maio e agora no dia 10 de junho, então, a gente tem efetivamente o início dessas obras de acordo com a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina. Obras essas que devem acontecer num trecho de cerca de 8,2 quilômetros do Rio Itajaí Assu na região central do município de Rio do Sul. Investimento emergencial de cerca de 16,2 milhões de reais do governo do Estado de Santa Catarina pra retirada justamente de terra que desce dos morros, das encostas também, pra dentro do Rio Itajaí Assu, retirada de materiais que vieram principalmente com as últimas enchentes do final do ano passado e aí sobrecarregaram o rio e aí prejudicaram também o fluxo do Rio Itajaí Assu. Essas obras têm um prazo máximo de 180 dias pra acontecer de acordo com a ordem de serviço. Então, desde o dia 11 de maio é o prazo de 180 dias, cerca de seis meses aí pra que essas obras de dragagem e desansoriamento sejam realmente efetivadas em Rio do Sul. As imagens que a gente vê são dessa segunda-feira das máquinas já atuando dentro do Rio Itajaí Assu na região central de Rio do Sul. Portanto, a gente vai acompanhando essas obras acontecendo na capital do Alto Vale. Mas antes de ir embora, a gente traz uma informação também de saúde, porque desde a última atualização, desde o último boletim divulgado pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado de Santa Catarina, o Estado tem apresentado aí um aumento no número de casos da febre do Oropuxo, que a gente vem falando é a febre, aquela doença transmitida pelo mosquito Maruim. Pois é, a gente teve 14 novos casos confirmados desde o último mês de maio ao todo. São 52 casos aqui no Estado, divididos em 12 municípios de Santa Catarina. A região mais atingida é a nossa, a região do Vale do Itajaí. Destaque negativo, Blumenau com três casos, Brusque com seis, Luiz Alves com 13 casos e Botuberá com 16 casos. A gente lembra que os sintomas são característicos à dengue e à chikungunya. Sempre bastante dor de cabeça, dor muscular, dor nas articulações, náuseas e afins. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica informou que ainda não tem um tratamento para essa doença e que o tratamento mais adequado, por enquanto, é o repouso e, é claro, acompanhamento médico. Então, quem tiver esses sintomas deve ir procurar ajuda no hospital da região ou até mesmo nos postos de saúde de cada cidade. Eu volto com você no estúdio.